Como não é, meus amigos, que é bom dizer, bem-e não tudo, e sempre bom dizer, bem-e tudo, famílio-io, voisina-jou, zami-io, sempre bom dizer, bem-e não tudo, avec l'Esprit-la-viar, que se sente-esprit, se l'Esprit-la-pea, se l'Esprit-bom-deira. Nós vamos continuar, vamos retirar esse comentário, vamos retirar, bagaça, que é derranger meditação num, lê ou e crê, lê ou e crê, anvando mesmo para ler, ou só ensanhar o, se passa que o vle atire a atenção sua, e bem, sabe que faz diferença, sei que, sabe, não dá, não me retirar como anterior, para chamar atenção de vocês, afim que eu capaaba fixe a atenção, ou não sabe que a paba bom dia, não sabe lá, porque tudo isso é não, não. Não tudo, quando é que tudo bagaça na mão de lá, tudo isso não cai, de grande, 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 forte, para finir. Quem tem tempo ele para finir? E um selo bagalho que lá para o tutão é o nome não. O nome não é o nome para o tutão. Ele pode morrer. E um outro bagalho. Ele pode viver lá. Porque tudo bagalho é isso lá. Ele tem aprendido a fazer. Mas o nome não é um selo bagalho. Esse é o selo bagalho que tem um bom homem. Tem um bom homem que está lá para o tutão. E é evidente que não é para ler não é para a fé. E é para viver para o tutão. A ver que o diabo, o satã, o amor. A tudo isso que não é bom dizer para eles. Isso significa que ganham um para o outro bagalho. Ele é tão desfé acsuf, porque para ler o amor, o amor, o profeta, o Betlá, o satã, e todo mundo que eu não escrevi no livro. E no loto, na mão que vai viver para o Tudor, vai dizer que eu vou servir para o Tudor. Eu vou servir para o Tudor. Então, essa é a compação, que eu vou levar para vocês, eu venho lá e ofereço um bagagem que vai viver para o Tudor. Um bagagem é eterno. É isso que eu vou levar para o Tudor. Porque é assim que eu me preocupo. Porque é assim que eu me preocupo com os jovens. É assim que eu me preocupo com os jovens. É assim que eu me preocupo com os jovens. É isso que eu vou levar para o Tudor, por que eu vou levar para o mundo. Eu vou levar para o Tudor, mesmo que eu tenho a compação e a misericórdia. Eu vou levar a um mundo para o conhecimento. eu vou levar para o Tudor. e se suratear que vai garantizar a vida ter nela em Samavel não lote tap a vida e um bagai tem um piuou para ser tudo essa não é a proposta é dizer um bagai no pouco já não é no pouco também se sabe se preparar o nam que vai deliviar o mundo que laver que bem é na san sen egesia se consar não está lhe 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 exatamente como era. Ele diz, Lessa a cor nun pra l'tunem poussie la teia, jan l'iteie un, vant, an, sauf nun mem ap tunem jouem bonzie, que te banulam. Car ele não fala sobre o nome, não. Ele fala seulement sobre o cor que pra l'tunem poussie la teia, jan l'iteie un, vant, e sofre nun, que se é intelijans nun, que se é la virun, cap, tu nem jouem bonzie, mim, pah, an, 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 l'iv-mat, siê, chapitre 16, verset 26, ele dizia como se é, que sa, sa ta se viomun, pulta guenhe l'monantie, si perdi la vil, que sa yon moun, que sa yon moun, gen yen, l'monantie, que pe di nam li, que sa yon moun, capa bai, pulguen la vi, que sa yon moun, capa bai, pulguen la vi, sa, 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 go, question, jeshi, ki, te banun, tut, de, question, tel man, impota, an, pales, su, nam, na, as que, premie, bagaifo, o compren, que sa, jeshi, te vini, su, la, teia, afem, que li, teca, so, ve, nam, na, so, ve, nam, e mi, li, padvinipu, so, ve, ko, a, pas, ki, konu, an, li, vidam, mes, ame, li, va, pere, aptunenam, pus, e, lat, teia, se, pandan, salomom, pad, pales, su, nam, nan, li, pales, su, ko, ki, vatunenam, pus, e, teia, li, pales, su, le, spri, que sa, intelijans, sa, sagesse, bon, zi, banu, li, pretei banu, e, le, muri, aptunen, po, bon, zi, pretei, nu, koneissans, banu, koneissans, li, pretei, nu, intelijans, li, banu, capaciter, ponu, agi, na, na, façom, rezonaba, e, po, fiter, na, sa, pi, bon, sol, teia, me, enam, nan, salomon, pat, pale, so, nan, nan, salomon, pa, pale, so, nan, li, sel, man, di, kor, nou, pral, tounen, poussie, la, te, jan, l, te, e, vann, sof, nou, sof, nou, aptunen, jo, en, bon, dze, kite, banu, lan, o, met, gad, o, met, konen, sa, se, pou, gen, plen, konviksiyon, a, konssiyan, sou, sa, bon, dze, se, trinite, bon, dze, papa, bon, p, p, tit, la, bon, s, t, es, pri, a, non, se, tan, kuyon, trinite, nguyen, l'esprit, se, sof, la, vi, a, nguyen, ko, nguyen, yonam, le, sa, l'esprit, gen, apó, ak, intelijan, sof, la, vi, gen, apó, ak, intelijan, talan, capacite, competan, sa, gremun, sul, até, gen, capacite, pa, yo, gen, kek, mon, gen, capacite, po, chante, gen, kek, gen, capacite, po, ekrishan, yo, gen, mon, kek, talan, po, pente, gen, kek, mon, kek, talan, po, kot, gen, kek, mon, kek, talan, po, yo, fe, baga, extra, odine, né, sabe, de, kre, baga, ki, interesa, ampil, e, gen, kek, mon, kek, sa, jes, ak, talan, po, fe, baga, extra, odine, ki, sel, man, moun, gne, kon, fe, men, e, nam, nan, sa, sa, ak, nam, nan, li, pali, su, l'esprit, li, pali, su, flavia, li, pali, su, ko, a, bam, di, an, baga, nam, son, baga, e, l'esprit, sen, lot, baga, l'esprit, gen, apò, ak, pati, intelektieel, les, om, sa, sabo, de, prete, pou, dopte, scientist, pou, ingeniere, avokat, pou, feser, gij, la, gijio, de, prete, sa, jes, ak, l'esprit, pu, moun, ki, su, laté, tout, moun, su, laté, tout, ki, su, laté, yo, kapab, fe, kèl, ki, su, yun, se, l'bagaj, si, yo, pa, et, li, si, yo, pa, se, ve, ak, sa, 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 bom, bem, pa, yo, men, moun, zi, abai, sa, jes, l'esprit, condi, si, tout, moun, men, ki, sa, 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 ganyen, ak, nam, nan, an, pa, su, nam, e, an, retunen, an, tex, kote, jesit, te, zi, ki, sa, sa, vi, on, moun, poul, ta, ganyen, lé, moun, nantie, sa, ve, zi, li, sa, jespo, tu, xe, kob, sa, jespo, bat, pa, kè, bagaj, fè, bagaj, stra, odi, nè, su, la, tè, ki, sa, sa, ta, vi, yon, moun, pou, ta, ganyen, lé, moun, nantie, se, li, pedi, la, vil, bagaj, la, pas, se, vi, an, nye, pas, ke, tout, bagaj, ap, la, tout, sa, li, touche, yo, ap, la, ki, sa, yon, moun, kapap, bay, pou, ganyen, la, vi, sa, se, yon, moun, kapap, bay, pou, ganyen, la, vil, an, zewo, an, 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 moun, pa, gen, an, 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 moun, te, ka, ou, fri, nan, plas, nan, an, 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 ab, sol, an, 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 fwa, bon, zewo, te, te, an, 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 fwa, que, so, ti, nan, sainte, esprit, an, e, pi, bon, zewo, te, ban, an, pum, kak, kwe, nan, sak, te, passe, de, mil, an, 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 man, gen, information, nan, pa, bon, zewo, atravé, mun, bon, zewo, zewo, po, yo, te, kak, e, kri, sak, te, passe, nan, tan, e, atravé, information, sa, yo, kiri, nan, ben, nuntut, sah, fem, kwe, nan, tut, bagay, sa, yo, nan, tut, pa, le, sa, yo, pas, ke, man, mēm, recivo a delivrans, pou, lēs, avēk lēs, priam, mēm, kompērn ki sa, mēm, kompērn ki, pou mēm, dēlivrē, mēm, pūd dēlivrē, tēt, mēm, mēm, kāpāba, sēl, mēm, atravé, jēzikrīs, lēm, aceptēlu, kām, sēl, 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 redam tem, mēm, ki, rāshtēnam, mēm, mēm, kī te mūrī, pou pējē, pou tūt pējē, mēm, 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 tēl, mēm, mēm, lēs, mēm, kī te bai, sēl, pējīt, lēs, a fēm, kī, lēs, kā, sāvē, tūt, mēm, kī, mēm, tūt, espojā, tūt, kāpējā, nālī, mēm, kāpējī, e nālī, nālī, kārēs, vālāvī, tēnēl, mēm, kēsā, tūt, kāyā, mēm, kāyā, mēm, pējē, tētumē, mēm, pējē, pējē, sēl, tēm, gāzādī, 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 pējē, 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 Muitas vezes eu caí, Mãe te... Bitei, plizia, fã. Mãe te febre, plizia, fã. Plizia, 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 fã. Me... Bom, dizei, te ué. La fã que andam até tu, mãe. E te ué, quaiãs, munguém, andam até tu, mãe. E vi, li mem, te bão, repontas. Lhe te bão, cadô, repontas. Cadô, repontas. Lão, te fã. Iom, munef, nã senha. Mas que, mãe te aceitil. Li te aceitem. E pili, padonem. E lhe meti sobo de a sua mãe. Pum, pa, pedi, delivriãs, mãe. Ah, se não fosse o Espírito. Si, pat, si, si, senta espriã, pat, avessam, pat, coneguiçam, tapasse a vêm. Não te palei, é. Senta espriã, te vini, afã que, bom, dizei, pat, pedi, la vinum. Nus, tel, mãe, potam, aprecier, po, gesi. Para que ele não nos perca. Que, afã que ele pate, cap, pedi, nu, pudi, ablali, te banu, batem na senta espriã. Batem na senta espriã, se prop, lhe espri, bom, dizei, que guidei, nu, que guidei, lhe espri, nu. Se ele, mém, que palé, nã tete, nu, se ele, mém, que exotei, nu, se ele, mém, que ensanhei, nu, se ele, mém, que fé, nu, reposhe. E lhe não, tandei, vou, abão, dizei, lhe não, tandei, sal, lhe, sal, la palé, ave, nu, lhe, 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 reposhe, nu, nan, kek, bagai. E, pi, nu, obei, jesi, padonen, nu, e pi, li, laven, nu, li, pirifié, nu, li, netuai, nu, net. Lhe, 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 fe, com, sa, se, koma, pot, pol, te, di, ki, eski, ka, fe, nu, akizasyon, po, mun, ki, reciba, padon, bon, dizei, ya. Eski, ka, vin, akizê, mun, bon, dizei, te, padonen, yo, mun, bon, dizei, te, netuai, yo, mun, se, yo, nan, yo, graa, za, diu. Men, an, palé, su, nan, nan. Pe, te, duven, di, mo, kon, sa. E, ve, ki, sa, ki, nan, nan. Nan, nan, nan. Se, yon, et, no, pakawel. Se, li, men, ki, senti, tut, bagai. Ki, gen, senti, man. So, tut, bagai. Lhe, no, fet, li, la, ansam, ave, nou. Depi, vant, mam, an, nou. Lhe, la, ansam, ave, nou. Nan, nan, veni, ansam, ave, nou. An, dan, nou. Se, li, men, ki, fè, nou, gadê, ak, genou, yo. Se, li, men, se, nam, nan, ki, fè, nou, palé, ak, bouchou, nou, yo. Ak, lang, nou, yo. Se, nam, nan, ki, fè, nou, senti, go, manje, a. Se, li, bon, se, li, pa, bom. Se, li, salé, ou, so, ah, se, li, pa, gen, sal. Pa, gen, sel. Se, li, men, ki, fè, nou, santi, go, na, bouchou, nou. Se, nam, nan, ki, fè, nou, tande, ak, zore, nou, yo. Se, nam, nan, ki, it, silize, pie, nou, yo. Pui, yo, kasi, poté, ko, ah. Se, nam, nan, ki, santi, le, ou, tu, xe, kek, baga, le, ou, kembe, yom, bagai. O, kembe, le, pas, ke, nam, nan, fè, nou, santi, yom, bagai. Se, si, yom, bagai, se, la. Se, li, men, ki, fè, nou, santi, tut, bagai. Tu, sa, nou, santi, sen, nam, nan. Paskè, magre, li, se, sembol, kea, kea, se, sembol, nam, nan. Lé, non, palai, su, kea, le, tande, palai, su, ke, nan, vibhela. Ia, palai, fè, rapò, ak, nam, nan. Lé, non, palai, su, emosión, santiman. Tut, bagai, sa, yo, guin, rapò, ak, nam, nan. Se, nam, nan, no, santi, du, le, se, nam, nan, no, santi, si, oh, gos. E, emosión. Se, nam, nan, que santi, du, le, e fè, no, crier. Se, nam, nan, ki, fè, no, a, fè, no, contant, e, no, no, souri. Se, nam, nan, ki, fè, no, tomber, na, ilisião. Se, nam, nan, ki, fè, no, gade, ele, monde, lam, brié. Se, nam, nan, ki, bai, l, eh, condición, pou, no, fè, nem pot, qui, sa, atravé, coa. Se, nam, nan, ki, tombe, na, van, i, tè, fè, no, tombe, na, van, i, tè, se, nam, nan, 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 nan. Donc, se, è impossibile, o mundo vive, sa, nam, nan, koa. Chagre, mon, gen, nan, paio. E, quando uma pessoa, leo, mon, muri, sa, kpacela. Le, spri, ki, se, intelijans, mon, nan, tunè, retunè, nan, 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 bonzi. Yo, va, antere, koa. Yo, va, antere, ambatera. Men, nan, 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 kotè, li, pralé. Li, pralé, kotè, dirigi, pali, spri, bonzi, ya. Li, va, pran, posiciona la vie, ki, papi, jan, finian, po sueali, pralé, poula, la, 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 mont etenel. La mort, papi, jan, finian. Le, monti, intelijans, moen, nan, dae. Se, pa, intelijans, moen. Intelijans, moen, potete,зы, te, man, atau mena, me, mondzi. Ko, moen, pra li, ambatera. É nam, moen, kotè, nam, moen, pra li. para ele viver para tudo para morrer ele vai continuar a servir para ele viver na terra sabe dizer que para ele viver na terra não é para ele não é para ele nós vamos ter servido lá já ter servido mamão que então não é para ele cote sem é na história na história morrer aclázar dizia para ele bagar a clé quando o rico morrer imediatamente foi sepultado e o ter ante ele e lá não não lhe que estão vendo na fé é tudo bagar que está passando e e e pi lazá lé lazá tem moí não lhe te al não sei lá através dos anjos bom dizer hoje hoje o seio de abrão é o de jesus se acontecem a jesia e mon que serve bom dizer para ele não não conte a jesia a mon que fêl sem a xovel se consa meus amigos não é não é para ele depois dizer não é não é sem é que serve vissos da terra se me servir mamão que ser diabo que ser satã não é para ele não é diabo lá ap vini para não é se me servir sem é se me servir diabo lá se me servir jesia diabo lá quem do ar não é mas se me servir jesia então com o que é mais servil quem z anjo que vini por menem mal no ciel do pre senher jesia não quer dizer então quando jesia te mande te mande com ça que sa it se o mundo ganha le mundo entier que sa sa te servir o mundo ganha le mundo entier ça veut dizer o mundo quitte la vida et nela quitte abandonnée oportunidade servire put tu tam a quitte le monde anter que sa ta servie jod a se lan fé i om kote espere mundo que passe v jesie a prego jisman lan fé satan dem iu os mone que mui san delivran si o mone que paguen mone que paguen en non yu e cri na livre la vi a e que é s fo po o fé anticris lam o a e tut bagai sa iu pra lena letan de fe axuf sabe diz que fê atencion atencion mes amis sabe diz que leo mundo mui jodzi a so nam li pra li tudu at nan se la san ente mede até o so li pra li tudu at nan fe jodzi a se lan fe men ap vini un bagai que pire que se letan de fe ap pre jisman ap pre go jisman munu que pate servie jesim eu pra le nan letan de fe eu pate crie lan fe pune nam nan eu pate crie lan fe pule zom eu crie lan fe pude ziaba ak demon li o se pon lé o mune bais oré ak voa satan leo mune tandevoa leo mune tandevoa move lespri lespri tumpè demon yo mune sa pra le tu do at nan fe pas pas que se nan cote sa que cote podia ab ak mun que se ve lio se cote que genan pili tum man de fe put tan me me a pre jisman lé mune es va jisman yo yo va es va condanacion tut mune que te es va condanacion i tetomben nan lã fè yo pra esse cite an kó pu yo es va jisman se sen é bom sen e jesik pra jigemun sa yo mime pah l chak gremun que 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 nan fè yo cê como si lan fè sen o cote an van an van letant de fè cote que gan píl mune que espere po apre goj jisman yo voye tud bagay sa yo get no letant de fè nan kote sa kote sa letant de fè sa yo kote yo kie po satan lam demón yo bet la fò po fè la anticrís e am mentan tut mune ki pagen non yo ikri nan livre la vi a sa som bagay ka passer apre pandan sa pa passer tut mune ki te gantan muri ap sufrir nan fè apre e ap finir sak pire mala sak pire kis eletan di fè a sufr na kote sa nam yo sabe di mune ki te rebeliou nam ki te rebeliou nam ki te desiste su la foa ki te viri do bay bonzi nam ki te fè ki te me prizè sa jesit fè ki pat considere pa ol pa t k k la mo sen e jesia mune sa yo pra le nan le tan di fè a sufr donk mes ami es ke yo compran sa map le alá nam ku nam ku nam we depan su sak nan tet nun deus te ban sa jes te ban no intelijans para conduzir nos almos para num bim men la ven num afem que nu ka anten na selan sama vele men si sa jes nu nu vle mut pi o par se bon dze e chwazi satis fè la xè satis fè plesi nam pèxè yo bon dze pat kè fè yin pas que sa sè op shak gremon fò u sanger ki nan jade eden lan adan ak ev yo mem te decidir kone sa ki bom sa ki mal bon dze pat kè fè yin pat am pexè yo pas que sa te volon te yo bon dze respeter volon te noun chak le pa imposer volon te li oban noun li pa oblige noun servil li ren noun sim gen bon sans ma servil ak tut fos kè mwen men sim pa gen bon sans sim vle sim pa gen bon compran epim vle satisfe nan mwen satisfe desil lachem e sim vle satisfe volon te ki nan kè nan sa ve zi ke pare este man emplis ke nan jume te mui nan jume ap mwen yo yo depose nan mwen nan kote ki pa bon di du di tu di du kote tut mwen ki pa gen nan yo ek nan li la vi ae jesih kese sa ki sa 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 servil mwen poli ta gen le mon ant se li pedi la vil se li pedi nam li ah mes amin pa gen pa gen nan nan l'egliz muen se consa mwen gan lot kalite la fa mpa mpa dako sa bagala cle ki sa sa ta servil yo moun poli ta gen le mondan tse si sili ta pedi la vil ki sa nun kapa bay pol gen la vil gen nam li ki sa nun gen ki nun ka bay nan plaz po po rast nam nan não pode riscá-lo, não pode riscá-lo. E o céu é capaz de rachá-lo. Cê é o Senhor Jesus, o Senhor que sobe a manhã Jesus Cristo. Cê é o mesmo capaz de rachá-lo. Cê é o mesmo capaz de sobe a manhã. Tantos que o pacete, 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 o pacete. Mas a Bíblia diz assim, o pacete, o pacete, o pacete. O pacete, o pacete, o pacete. Fame miô, a limição dela, bailando por moi. Pai tilane. Pai tilane. Vou agar isso aí, ó meus amém. Esquisito. Esquisito. Esquisito que o que é que fala não é E o nosso irmão, o que é bom dizer? Pai, se você não morrer, o fecador, o feo, o fã, o bailarzinho, o limão de chandre, o balão de bagagem saiu, o que tem tudo bagagem, só no hotel, bom dizer, mas se o pai é fidel, bom dizer, se o pai é fidel, bom dizer, se o pai é fidel, bom dizer, tudo saiu ter bair na léglise lá, tudo saiu que terço lá teia, apelete na minha mão, na minha mão do outro mundo, quer que sua eu ia, mas tudo bagagem saiu a prendi fé, na lá fém, tudo bagagem saiu a prendi fé, e bom dizer, a fé, não vou ser lá a teia, e sabe porquê, são belas, 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 não, é que eu conheço, porque sabe, o que é a fé, tudo bagagem lá, não, é que eu conheço, mas que diabo, se diabo, já dizia, não é anjo, lhe tem a canje, não é anjo, lhe tem, chele bem, gado sem a, e quando, já, se ela é, demônio, quando é que sa, se ela é, então Deus, depois que, bem, a fé, tudo bagagem, a fé, tudo bagagem, néf, tudo bagagem, de novo, afim que, todo mundo, que não é anjo, eu, para, 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 que sa, bom, dizer, prepare para o mundo, que obede, a paola, se é, para o mundo, que remen, é, lhe, amou, sentimento, como se, se ela, não é, emocion, não é, parola, se ela, não é, mas, eu, remen, tudo bom, eu, fé, Jesus, senha, na lavela, bom, Jesus, para, acepter, como se, me, tem que dizer, emocion, sentimento, bagagem, que tombe, bagagem, a cheia, bom, dizer, para, acepter, ele, acepter, lê, 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 não soumete, lavelu, devã, lavoa, e, não comprena, e, não, metê, bagagem, sa, saco, bagagem, raisonado, saco, bagagem, saco, bagagem, inteligente, saco, mê, ele, sa, chesse, que, essa, salomão, dê, não, lê, te, dê, cor, lê, cor, no, para, tu, nem, pu, se, ela, até, já, lê, te, en, van, so, num, mem, ap, tu, nem, j, bom, dizer, que, te, Quando eu te dou uma outra saudade, eu preciso de todos os pais. Se eu preciso de todos vocês, eu preciso de todos vocês. Eu preciso de todos vocês. Eu preciso de todos vocês, de todos vocês. Depois de todos nós, eu preciso de todos vocês. Mamã que tê-mei um pila de morrer. Eu tê-mei um pila. Mas um pata-jean tá lá. Cô tê-mei um pila. E cô tê-mei um pila. Um pata-jean, al visite-mei um cemité. Porque isso é porque não foi pila. E que saí-til mal e ele mei um chandel. Ele mei um flé. Sou eu, pai de sila. Mãe um qué, papá mạc mamã. An sã mạc bonze. Eu pà biso em flé ou pà biso em limã. Eu odeja não limia bonze. Cô tê-mei um qué. Cô tê-mei um qué. Cô tê-mei um qué. Lã mó pô moun. Lã mó pô moun que ganh jezi. Com sovê. Cê é um benedició. É um goût benedició. Mãe pô moun que pá seve bonze. A mei zamê se é toman pô tuta. Cê pô tê-tê-tá. Mãe lá, tujú, tujú, a vini. Pô m palê. Su sa. Avec l'esprit bonze. Bão. Sã lhe metê na servo nou. Através l'esprit bonze. Lê senta-esprit e cê. Lê de bonze. Cê é l'esprit bonze. Se eles vão estar, que estão também por uma vontade de falar, através do Espírito. E a obedecer a todos os que Deus. E a gente vê quem tem, de verdade, o que você não pode ter. Quando vocês têm uma necessidade, o Senhor é tão grande. Eles têm a ser muito grande como todo. Tanto que você aceita Jesus como se houver. Porque de bagagem saiu é importante. E o bagagem seu aceita Jesus como se houver é um lote de bagagem seu quem bem vem de escala a fé. E se é pute de sal, não é se vai bater na sua espécie, por não quem bem, não na faixa, escala, lá vem que papo já finia. Que bom de bem-não tudo, lá de bem-não, Senhor Jesus. Amém.